Gente, bom dia! A gente já tinha se apresentado no começo, espero que vocês não estejam vendo, acho que tá ali. Essa é a doutora Rafaela, eu, Antony, e hoje a gente vai ter aula 2 com os temas, perdão, repetir, Rafa, regulamentação Anvisa. Vamos falar mais sobre Cannabis Medicinal, a Cannabis Industrial, vamos entrar com mais detalhes sobre resoluções da Anvisa acerca da Cannabis, mas também sobre os outros psicoativos. E é isso. É isso. Hoje, como teve esse atraso, o esquema de aula é o mesmo de ontem, então vai ter um primeiro período, hoje a gente vai fazer um intervalo de só 5 minutos, então 11 horas a gente vai fazer uma pausa de 5, 11h05 a gente volta pra ir até 11h50 com o segundo período de aula, de 11h50 meio-dia dúvidas. Agora a gente vai com vocês até 11h, tá bom? Uns 49 minutinhos aqui, que nem ontem, se vocês tiverem comentários. Mandem no chat, porque nós estaremos lendo e comentando, e é isso. Eu acho que quem começa é você, né, Rafa? Eu começo. Tá bom. Eu fico aqui, então. Fica aí no quentinho, passando os slides, por favor, Amir. Vou deixar o microfone aqui apontado pra você, acho que ele tá pro alto. Tá, mas eu já tenho o meu, mas enfim. Não, tô só não colocar pra cá pra eu não ficar pegando o meu barulho aqui. Tá. Mas fica livre pra fazer suas considerações, porque eu vou interferir muito na tua aula hoje. Tá bom. Vamos lá. Deus seja conosco. Deixa eu só colocar aqui. Aqui na tela do slide. Me dê capacidade e sabedoria. Pronto. Vamos lá. Certo. Gente, bom dia. Hoje, na aula 2, vamos tratar mais da cannabis medicinal, da cannabis industrial, nesse primeiro tópico. Eu vou falar pra vocês sobre o que é o sistema endocannabinoide e o que é a cannabis medicinal. Nós vamos falar sobre regulamentações da Anvisa, algumas em especial, não todas, claro, porque a Anvisa tem resoluções todos os dias, como a gente estava comentando aqui. Vamos comentar também sobre as formas de obtenção da cannabis medicinal e sobre o que a gente tem de jurisprudência hoje, que é muito incerto. A jurisprudência, ela tem se manifestado de uma forma muito imprecisa ao longo do tempo, sobre as questões que envolvem cannabis. Mas vamos falar o que está rolando hoje em dia. E vamos comentar sobre a indústria do cânhamo. O cânhamo, ele é uma variedade da cannabis. Ele não é a cannabis sativa. Ele é conhecido como cannabis ruderares. Rudelares. Me confundi aqui no trava-língua. Mas ele é uma outra espécie de cannabis que não tem, ele não é rico nas propriedades medicinais como a cannabis sativa. Ele é rico em fibras e sementes e isso tem uma aplicação de manufatura bem interessante para vários setores da indústria. Pode passar? Pode passar, por favor. Pode passar. Certo, então começando aqui pelo sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, antes de eu explicar o que é o sistema endocannabinoide, eu vou comentar sobre o que são os fitocannabinoides, o que são os endocannabinoides, o que eles têm de semelhança e o que eles têm de diferença. Não se preocupem em fazer grandes anotações, prestem mais atenção no conteúdo, que eu acho que isso vai ser mais rico para vocês. O que são os fitocannabinoides? Os fitocannabinoides são as substâncias presentes na planta da cannabis. Então, eu não consegui encontrar um consenso entre os artigos científicos sobre a quantidade de fitocannabinoides que se tem na maconha. Eles acreditam que sejam pelo menos cerca de 100 fitocannabinoides diferentes. Todavia, existem dois fitocannabinoides principais, que são as moléculas maiores, que é o CBD e o THC. O CBD é o canabidiol, o THC é o tetra-hidocannabidiol. Então, tanto o CBD quanto o THC, eles têm propriedades medicinais. Eles são ambos psicoativos. Todavia, eles têm características diferentes. Porque, enquanto o CBD é só um psicoativo, o THC, além de ser um psicoativo, ele também tem efeitos psicotomiméticos. O que isso significa? Isso significa que ele tem a capacidade de modificar as sensações, a percepção de realidade, o sentido sobre si mesmo e sobre o meio externo. Então, o THC é o responsável por dar o barato à brisa e é o que deixa a pessoa chapada. Isso é um efeito que não é encontrado no CBD. O CBD, ele é só um psicoativo. Qual a definição de psicoativo? Psicoativo é toda substância capaz de interferir na forma de comportamento do sistema nervoso central. Então, por exemplo, cafeína é um psicoativo, psicoativo, açúcar é um psicoativo, o CBD é um psicoativo, porque todos eles modificam a forma como o sistema nervoso central se comporta. Então, você não fica chapado de açúcar, porque ele não é um psicotomimético. Porém, ele interfere no comportamento do sistema nervoso central. Mas vou fazer um pequeno depoimento, a gente não fica chapado, mas sofre. E teve uma vez que, e também para quebrar um pouco esse tabu, que é um ponto que a gente tocou ontem, de que certas coisas são vistas como psicoativos maus e proibidos e outros liberados. Uma vez eu fiz um jejum, tinha com o religioso, mas também de saúde, e a gente cortou todos os alimentos com açúcar refinado. Quando a gente chegou ao terceiro dia, eu tinha dores de cabeça lancinantes. Essas dores de cabeça eram quase de chorar, quase crise de enxaqueca, suando não, mas dava dor de cabeça. E eu precisei começar a consumir qualquer outro açúcar que não refinado, mas qualquer coisa doce. Então, para quem é de fora de São Paulo, a gente está aqui na Avenida Paulista, tem um shopping chamado Cidade de São Paulo, tinha uma barraquinha de açaí, eu fui até a barraquinha, falei, moça, coloca mel, granola, tudo que tiver de doce nesse açaí, porque eu preciso de doce. Quando eu comi doce, os sintomas passaram. E é bizarríssimo. O seu humor já mudou, né? Porque eu não tinha a dimensão antes disso, do poder e do efeito que essa substância tem sobre o nosso organismo. E a gente acaba virando, com o perdão da expressão, quase dependente, né? Principalmente de alimento ultraprocessado. Você está todo dia atacando açúcar refinado, açúcar refinado, açúcar refinado, cafeína, 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 e por aí vai. Só que açúcar e cafeína, pode. Outros psicoativos não pode, né? Essa é a grande diferença. Mas, enfim, perdão aqui pela pinceladinha. Não, é sempre necessário as suas considerações, eu gosto. Mas é isso, alguns psicoativos são toleráveis, outros não são toleráveis, mas o açúcar, a cafeína, eles têm um grau de adicção tão relevante quanto outros psicoativos. Eles também geram efeito de abstinência, como você mesmo mencionou, de ficar com dor de cabeça, tem pessoas que relatam ter até febre quando ficam sem usar açúcar ou cafeína. Então, são substâncias que viciam e elas são muito culturais também, né? A gente toma café de forma cultural. A gente usa isso muito dentro da nossa cultura, é muito comum. Todo mundo toma um cafezinho. Quando você vai ver alguém, você vai fazer uma visita, você fala, vamos tomar um cafezinho? Então, pra nós é muito cultural. E a gente acaba tendo essa adicção frequente, né? Pela frequência de uso. Mas voltando aqui. Então, a gente comentou sobre os fitocannabinoides, o CBD e o THC. A diferença deles, ambos são psicoativos, mas só um psicotomimético. E os fitocannabinoides, então, são as substâncias que são encontradas na planta da cannabis. Já os endocannabinoides, e aí isso aí vai fazer sentido a hora que eu for falar sobre o sistema endocannabinoide, porque os endocannabinoides são as substâncias que são encontradas no nosso próprio organismo. Então, o nosso organismo produz algumas substâncias que se conectam aos mesmos receptores que os fitocannabinoides. E aí isso vai fazer sentido em toda a dinâmica do sistema endocannabinoide. Então, nós temos dois endocannabinoides. O primeiro é a anandamina, conhecido como AEA. O segundo é o 2-araquidonilglicerol, 2-AG. Eles são ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles são resultantes do metabolismo dos lipídios. E a gente consegue absorver esses dois componentes com a ingestão de alimentos ricos em ômega 3 e ômega 6. Isso tudo é relevante por quê? Porque os endocannabinoides, como eu disse, eles se conectam aos mesmos receptores que os fitocannabinoides, que são os receptores CB1 e os receptores CB2. E agora falando mais adentro aqui do que é o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, eu considero que ele é uma coisa simplesmente genial. E por ele ser muito complexo, mas ao mesmo tempo ele é muito simples de entender. O sistema endocannabinoide, ele é o sistema responsável por regular a homeostase de todos os outros sistemas do corpo. Então, a gente tem sistema vascular, a gente tem sistema respiratório, sistema imunológico, sistema digestivo, sistema reprodutor e assim por diante. E existe um sistema central, que seria um controle central, que regula o equilíbrio de todos esses sistemas. E esse controle central, esse sistema de controle central, se chama sistema endocannabinoide. Então, o sistema endocannabinoide, ele interfere, ele atravessa todos os sistemas. E o sistema endocannabinoide, ele tem os receptores CB1 e CB2, como disse pra vocês, que vão se conectar tanto com os fitocannabinoides, né, que vão ser as substâncias ingeridas diretamente da planta da cannabis, quanto os endocannabinoides que são produzidos pelo nosso próprio corpo. Os receptores do CB1 e do CB2, eles são encontrados em todas as regiões do nosso corpo. O CB1, em especial, ele é encontrado predominantemente no sistema nervoso central. E o CB2, ele é encontrado em predominância no sistema nervoso periférico. Então, o que vão vir a ser os nossos tendões, os nossos ossos, a musculatura e toda a parte periférica mesmo. E eu acho o sistema endocannabinoide muito interessante, porque ele realmente faz o meu estado. Ele tem essa função de estabelecer equilíbrio entre os sistemas. Então, a leitura que o sistema endocannabinoide faz, quando existe uma doença no nosso organismo, é Olha, existe um desequilíbrio em tal sistema, então eu vou atuar diretamente nesse sistema para reequilibrar a condição ideal dele. Ah, eu fiquei com uma dúvida. Fala. E o sistema endocannabinoide é uma coisa que só tem no ser humano, ou os outros animais também têm sistema cannabinoide? Isso aí é legal de falar. Eu vou mostrar ali, ó, no finalzinho. Tá vendo que tem uso veterinário? A gente vai falar também disso. Então, já já eu respondo a sua dúvida. Já lancei a braba aqui. Já lançou. O que é bem legal, essa dúvida é... Ela me perseguiu quando, na faculdade, eu confesso que eu tive algumas experiências com o cannabis de forma recreativa. E em uma delas, eu estava com amigos na casa da minha ex-namorada, e ela tinha uma gatinha, e a gatinha dela estava com a gente ali na região próxima, onde estava rolando aquela sessão recreativa. E a gatinha dela apresentou alguns comportamentos curiosos. Quando eu for falar disso, eu comento um pouquinho melhor. Mas ela ingeriu... Não, a gente não deu pra ela. Óbvio que não. Mas ela... Não, vai que cai alguma coisa no chão, eu só tô aqui... Não, mas ela... Só de inalar, meu Deus, que loucura. Sim, eu vou explicar o porquê. Porque só de inalar, ela já sentiu os efeitos. Mas, voltando então. O sistema da cannabinoide faz essa leitura de que existe um desequilíbrio em algum sistema, e a partir disso, ele tenta reequilibrar essa condição ideal do corpo. Portanto, a cannabis, ela pode ser usada pra tratar doenças de inúmeras naturezas, e praticamente incontáveis. Porque se a função do sistema da cannabinoide é interferir em todos os outros sistemas, então, em algum sistema, a doença se encontra. E aí, o sistema da cannabinoide vai fazer a leitura, vai ver o desequilíbrio, a cannabis vai atuar e vai conseguir tratar essa doença. Então, com os receptores, eles têm essa predominância de estar no sistema nervoso central, a cannabis ajuda muito o tratamento de doenças de ordem psicológica. Então, como depressão, ansiedade, burnout, TDAH, insônia, autismo, com doenças degenerativas do sistema nervoso central, como Parkinson, Alzheimer, esclerose, demência, também se beneficiam muito do tratamento de cannabis. A cannabis também trata outras doenças envolvendo dores crônicas, então, tipo fibromialgia, enxaqueca. Artrite e artrose também? Artrite, artrose, tendinites, assim, a variedade de doenças que se tratam com a cannabis, ela é realmente praticamente infinita, porque, como eu falei, basta ter um desequilíbrio em algum sistema para ela poder atuar. Então, a cannabis também é muito utilizada como auxílio no tratamento oncológico, porque ela também exerce a função de ser antitumoral. tanto o CBD quanto o THC, eles apresentam propriedades analgésicas, neuroprotetoras, anticonvulsantes, anti-inflamatórias, anti-hipertensas, analgésicas, e o THC em especial, ele interfere bastante em relação ao apetite. Então, se você me permite perguntar, por exemplo, a gente tem uma questão aqui, tem, inclusive, agora vem se destacando muito na área médica, o tratamento de cuidados paliativos para as pessoas que já estão em estado terminal, que têm alguma doença, que elas já estão naquela fase crônica, elas não vão conseguir avançar. E quem já teve alguém conhecido, familiar em estado terminal, sabe que é muito, além de desgastante emocionalmente, é muito desafiador, porque, inclusive, às vezes, por exemplo, a pessoa não consegue nem mais ingerir comida, mas a família está lhe falando, não, você precisa colocar uma sonda ou dar algum alimento. A gente não sabe se a pessoa, se ela está, quando você acompanha o estado degenerativo de fora, fica um pouco difícil. Até contar rapidíssima a experiência pessoal, minha avó estava internada, ela já estava na UTI, e ela estava com, acho que, uma sonda na boca e ela mastigava. E, para mim, olhando de fora, dava a impressão de que ela estava tentando reagir ou tentando acordar. E, quando eu falei com a enfermeira, ela falou, não, isso aqui é normal. Na verdade, ela está em um estado de coma induzido, ela não vai conseguir responder, ela está descansando, só que é um reflexo do corpo dela. Como ela está aqui com a sonda, naturalmente, é como se ela mastigasse. Então, tomando aqui o ponto que a Rafa tocou, quantos avanços que a gente não poderia ter com uma regulamentação mais inteligente de que médicos e enfermeiros pudessem tomar uma decisão embasada e pudessem, por exemplo, receitar e administrar para pacientes em estado terminal substâncias que são derivadas de cannabis para reduzir o sofrimento dessas pessoas. Porque, às vezes, quando a gente fala nesse tema, as pessoas acham que a gente só se refere ao cigarro em si, né? Ou se refere a só esse tipo de substância. Só que a gente tem uma série de outras aplicações medicamentosas que podem ajudar um monte de gente. E por isso que tem uma batalha tão grande e aqui a gente faz uma menção honrosa a todas as associações que lutam, inclusive judicialmente, para conseguir acesso a esses medicamentos por uma questão, inclusive, humanitária, por uma questão solidária, por uma questão de empatia, para que pessoas que têm toda aqui essa série de enfermidades que a Rafa mencionou, inclusive outras que a gente não vai ter tempo de listar, tenham acesso a uma vida mais digna, a maior qualidade de vida, a uma saúde que seja melhor, enfim, a dignidade. No final, a gente está falando de dignidade da pessoa humana também. Exatamente. Que é um valor muito importante. É, quando a gente está falando de saúde, qualquer coisa que venha a beneficiar, que dê uma alternativa de tratamento com baixos efeitos colaterais, que é o caso da cannabis medicinal, porque o que acontece? Os fármacos tradicionais que tratam doenças de ordem psicológica, eles têm efeitos adversos muito severos. Se você pegar a bula de um estaloprã, de uma desvelafaxina, por exemplo, que são antidepressivos tradicionais, está expressamente claro ali que você tem efeitos adversos como ideias suicidas e automutilação. Eu considero isso como efeitos adversos muito severos. No caso da cannabis, ela apresenta efeitos adversos, mas são efeitos adversos, podem apresentar efeitos adversos, que são leves. Então, é uma tontura, às vezes é uma alteração de apetite, às vezes é um tremor. Então, assim, o que é um tremor comparado a uma ideia suicida? Sim, é muito mais leve. Então, não é que não existe efeitos colaterais. Podem vir a existir efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais muito mais leves do que os fármacos tradicionais. Então, muitas pessoas também preferem até utilizar médicos, gostam, alguns médicos gostam de prescrever cannabis como primeira opção de tratamento, justamente porque os efeitos adversos são muito mais leves e os efeitos positivos são tão eficientes ou mais eficientes do que os tratamentos tradicionais. E é curioso a Rafa comentar isso, porque a gente vai ver no próximo ponto, que uma das resoluções da Anvisa, num dos artigos, fala que coloca o cannabidiol como opção de tratamento quando não existirem outros tratamentos disponíveis. Só que existem médicos que já reconhecem o efeito disso. E eu te fazer uma pergunta, Rafa, sobre o ponto veterinário da experiência do gatinho. Como que funciona isso nos animais? Certo. É, a gente já vai pular pra essa parte, então, né? É, eu acho que desse slide a gente já cobriu. E depois precisa passar pra Anvisa e são 10 e meia, por isso que eu te perguntei do uso veterinário. É, não, a gente teve a discussão de que esse curso com essa quantidade de horas ia ser pouco. Gente, sim. Inclusive, Rafaela e eu, quando estávamos planejando a aula, a gente falou, será que dá pra falar 300 palavras por minuto? As pessoas vão entender. Que os alunos se virem pra conseguir alimentar isso. Mas a gente faz essa ressalva. Os nossos materiais de aula são como cadernos. Se eventualmente algum ponto específico a gente não tocar aqui, hoje vocês vão receber, se não receberam já pelo Google Classroom, um material complementar bastante bacana, cuja curadoria Rafa e eu fizemos. E todos os pontos estarão na apresentação que é como caderno. Então, talvez não dê pra gente aprofundar todos os pontos ao máximo, mas a gente vai tocar todos eles. O que a gente irá mencionar falando em aula, vocês vão ter nesse caderno e no próprio material complementar. Só aproveitar pra fazer essa ressalva. Perfeito. Antes de eu falar do uso veterinário da Cannabis, a gente estava falando do uso medicinal. E aqui eu vou tocar num pontinho bem sensível, mas ele é necessário também. Muitos dos usuários de Cannabis de forma recreativa, eles consideram, eles afirmam que o uso recreativo da Cannabis ele não tem a finalidade apenas de diversão, ele tem uma finalidade terapêutica também. Porque quando se usa a Cannabis dentro dessas condições, né, das intenções de você fazer o uso adulto, você também está usando os mesmos fitocannabinoides, que vão gerar os mesmos efeitos analgésicos, de relaxamento, e só que a quantidade de THC, a porcentagem de THC, ela vai ser mais alta. Então, quando o THC, ele tem uma maior concentração, ele gera efeitos de euforia e ele é um psicotome médico, como eu falei. Então, ele altera a percepção de realidade sobre si, sobre o outro, sobre as sensações. e dentro de um contexto social, isso faz com que as relações se tornem muito mais palatáveis, muito mais fluídas, muito mais divertidas. Então, o uso da Cannabis recreativa, ela está associada a esses momentos de descontração, de humor muito presente, porque as pessoas com efeito de THC em alta concentração, elas dão muita risada, elas se sentem mais à vontade, entre si. Então, a socialização entre as pessoas que estão no uso da Cannabis recreativa, ela se torna mais agradável entre si. E isso é uma forma de interpretar como uma possibilidade de desestresse. Então, se você está com uma rotina super comum nos dias atuais de muito estresse, de muita ansiedade, você poder ter um momento para você extravasar no sentido não de perder a razão e aí fazer atrocidades, até porque a Cannabis não tem nenhum tipo de associação à violência. não é estimulante e ele não cocaína, né? Exato. A pessoa sob efeito de Cannabis recreativa, ela vai querer relaxar, ela vai querer dar risada, ela vai ter o apetite alterado, então ela vai pedir um iFood, ela vai querer assistir um filme diferente e vai achar aquilo extraordinário porque a experiência dela vai ser outra, porque mudou a percepção. Então, assim, as pessoas que usam a Cannabis de forma recreativa, elas defendem que não é um uso simplesmente irresponsável, na verdade, ele tem uma função social-terapêutica muito importante para desestressar essas pessoas, para que elas tenham momentos de sociabilidade muito mais gostosas que podem trazer bem-estar para a rotina dessas pessoas. E agora falando sobre o ponto veterinário, o que que acontece? Quando o cientista que descobriu o sistema endocannabinoide, que foi o doutor Rafael Meshuluan, que Deus o tenha, faleceu ano passado, se não me falha a memória, ele era um cientista belgo, ele foi naturalizado em Israel, ele descobriu o sistema endocannabinoide, os receptores CB1, CB2, o CBD, o THC, fez as considerações sobre o AEA e o 2AG, e ele descobriu também que o sistema endocannabinoide, ele está presente em todos os seres vertebrados, então, todos os animais que têm vértebras possuem algum grau de desenvolvimento de sistema endocannabinoide. então, a grosso modo, a gente pode dizer que todos os animais, seja mamíferos, anfíbios, aves, peixes, répteis, eles possuem algum grau de recebimento dos efeitos medicinais da cannabis, o que é muito legal. Porém, o ser humano, sem dúvidas, é o animal que tem um sistema endocannabinoide mais complexo, mais completo, então, a gente não sofre, por exemplo, intoxicação com a cannabis, porque o nosso sistema endocannabinoide, ele é muito complexo, então, a gente pode receber quantidades muito grandes de fitocannabinoides, e a gente não sofre nenhum tipo de intoxicação, por isso que não existe overdose de maconha, ninguém fica com overdose de maconha, por quê? Porque a gente é fabricado para receber os efeitos medicinais da cannabis. Eu vou só fazer um comentário rapidíssimo, tem uma droga sintética que o pessoal diz que é como se fosse a cannabis, a Fla me corrigiu quando a gente teve essa conversa pela primeira vez, que a droga canove, canove, a droga canove, K2 canove, K2 canove, ela emula efeitos que são da cannabis, mas como K2 canove é sintética, K2 canove causa sim overdose, a cannabis que é esse fitoterápico não causa overdose e isso é um contraste muito importante em relação aos outros psicoativos, porque os outros psicoativos causam overdose e isso só acontece porque a gente tem um sistema endocannabinoide. Sim, alguns psicoativos a gente tem baixa não, a gente tem baixa chance de desenvolver intoxicação, que é o caso da ibogaína, por exemplo. A gente pode intoxicar? Pode, mas é baixa a chance. E a ibogaína inclusive é usada, como a gente comentou ontem, como porta de saída para psicoativos mais fortes. Sim, e só fazendo essa ressalva que você falou do K2 e do K9, o que faz o K2 e o K9 serem associados ao cannabis sintética é porque eles se conectam aos receptores CB1 e CB2. Unicamente por isso, que são os receptores dos fitocannabinoides e dos endocannabinoides. Mas, com exceção desse fato deles se conectarem aos mesmos receptores, eles não têm nada a ver porque eles não são da cannabis, né? Na verdade, eles são tóxicos, eles são sintéticos, feitos em laboratórios, não têm uma regulamentação, eles são extremamente nocivos, não usem K2, não usem K9, são substâncias que não têm estudo, não são substâncias seguras e são extremamente nocivas. Então, para terminar essa parte da questão do uso veterinário, os animais, os mamíferos em especial, eles têm um sistema endocannabinoide desenvolvido. então, existe um setor da indústria farmacêutica que é dedicado exclusivamente para desenvolver medicamentos à base de cannabis para tratamento de mamíferos. Então, os pets se beneficiam bastante desse departamento, né? Então, alguns cachorrinhos, alguns gatinhos, eles apresentam estresse, eles também ficam ansiosos, também ficam depressivos, eles têm artrite, artrose, eles frequentemente podem ter algum tipo de fratura, algum tipo de tendinite, e a cannabis vem como um grande auxílio para ajudar a tratar essas patologias dos mamíferos. Tem essa aplicação, então, em relação a outros animais. Todavia, os outros animais, né, fora os seres humanos, eles podem ter intoxicação com a cannabis. Por isso, não deem cannabis para os seus animais. No caso da historinha que eu falei, da gatinha, sim, o que que aconteceu? Como eles são mais, o sistema endocannabinoide deles é menos desenvolvido que o nosso, ele acaba sendo mais sensível aos efeitos, por isso que eles podem ficar intoxicados. Então, só do fato da gatinha ter estado no mesmo ambiente que nós estávamos, embora tivesse ventilação, eu lembro que as janelas estavam abertas, mas pelo fato dela ter passado por lá, ter ficado deitada próxima da gente, ela apresentou um pouquinho de euforia, ela saiu correndo pela casa, ela brincou mais, teve uma hora que ela ficou paradinha olhando para o nada, assim, a gente falou, ela está chapada, aí depois ela foi com um boquinha de ração dela e ela mandou pau na ração, cara, a gente falou, olha, a gatinha chapou, a gatinha chapou. Graças a Deus não aconteceu nada, a gatinha está super bem, mas rolou esse episódio e... E fica aqui o aviso, não deem cannabis para os seus gatinhos. Não deixem, exato, se forem consumir cannabis, deixem seus pets fora do ambiente, gente, eles podem ficar intoxicados. Bom, eu vou... Dúvida? Não, se precisar, consulte um veterinário aqui. Ah, deixa eu ir lá. Ó, vou repetir o comentário do Dalton, se precisarem, consultem um veterinário que tem expertise em precisão de cannabis. Eu vou começar o ponto de regulamentação Anvisa, que tem bastante coisa, mas a gente vai ter a pausa de 11h11.05, aí no final, se a gente precisar de cinco minutinhos a mais, aqui já fica a nossa desculpa. O primeiro slide é só um exemplo de rotulação, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vocês viram que eles mudaram a rotulação para destacar alimentos qual o futebol de sódio, açúcar e gordura saturada, isso para tentar estimular a população a comer de maneira mais saudável. Deixa eu fazer um comentário, já interferi na tua aula? Eu posso só explicar, aí você interfere depois, porque já são 10h44, a gente tem 16 minutos antes da pausa. Mas é para falar disso aí dos rótulos. Tá bom, vai, fala. É só, aí a gente comenta os rótulos no final, é só para não avançar no tempo. Desculpa, Rafa. As três resoluções que a gente vai falar são a 277 de 2019, que é a lista de drogas, entre aspas, a 327 de 2019, que fala, desculpa, da cannabis... Ai, não está indo, gente. Agora foi, desculpa. A 327 de 2019, que fala sobre exploração comercial de cannabis medicinal por empresa em solo brasileiro, e a 660 de 2022, que fala sobre importação direta do óleo de cannabis pelos pacientes. A primeira, acho que a gente vai falar, é a 2, desculpa, a 277, que é essa listinha de drogas, essa resolução tem várias listas, cada uma falando de substâncias específicas. A primeira, acho que a gente vai falar, a lista C1, que fala de outras substâncias sujeitas a controle especial, divisão de receita especial em duas vias. No item 23, opa, está errado. No item 23, a gente tem o cannabidiol, de que a Rafa já falou, que é o CBD. Na lista F, que é uma lista que fala de plantas que podem produzir substâncias psicoativas, a gente tem várias substâncias, e a gente trouxe algumas aqui. Inclusive, a Rafa vai falar depois o porquê que a ibogaína, a planta que produz ibogaína, não está aí. A primeira, a cannabis sativa, que é a planta que gera maconha. A segunda, é a claviceps paspale, ou cravagem do centeio, que é a planta que vai dar origem ao LSD, porque ela produz um fungo. A quarta, é a eritroxiloncoca, que é a planta que vai dar origem à cocaína. A sexta, é a papaver somniferum, que é a papoula, que vai dar origem à morfina e ópio. A sétima, é a prestônia amazônica, que vai dar origem ao DMT. E a oitava, é a sálvia divinorum, que vai dar origem à sálvia. Inclusive, eu fiquei bem chocado quando eu descobri que sálvia podia ser usada como piscoativo. A gente tem, inclusive, produtos médicos, até de higiene pessoal. É psicodélico, inclusive. Psicodélico. Obrigado, Rafa. Tem produtos de higiene pessoal que contém sálvia. E faço aqui a ressalva de que, retomando o ponto da Rafa, aqui no Brasil não é cultural, mas em regiões que produzem bastante coca, como Perua e Bolívia, que são, por exemplo, em La Paz, que é uma cidade que tem maior altitude, as pessoas mascam folhas de coca para não sofrer com os efeitos. Inclusive, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver balinhas de cocaína sendo vendidas com uma concentração baixíssima, óbvio. Não é alguma coisa que vai causar uma intoxicação, uma overdose, mas são vendidas. Ainda falando da lista de drogas, desculpa. Obrigada. Ainda falando da lista de drogas, na lista F, a gente tem a substância de uso proscrito, traduzindo, não pode usar no Brasil de jeito nenhum. Dentro dessa lista F, a gente tem a lista F2 falando de substâncias psicotrópicas. No item 73, a gente tem a dimetiltriptamina, que é o DMT. No item 101, a gente tem o MDMA. No item 121, a gente tem a psilocibina. E no item 129, substância de que a Rafa já tratou, a gente tem o tetra-hidrocanabinol, ou o THC. A outra resolução de que a gente vai falar é a resolução 327 de 2019, que fala de comercialização. Acho que essa de todas as três a gente vai falar é a mais extensa. Tinha 30 páginas, a gente estava comentando aqui durante, enquanto resolviu os primos técnicos no início da aula. Essa RBC 327, eu trouxe aqui pra vocês emenda, só pra explicar do que ela fala. Ela fala de como funciona a concessão de autorização sanitária pra fabricar, importar, pra fabricar e importar cannabis derivados e também os requisitos pra comercializar, prescrever, dispensar, monitorar e fiscalizar produtos de cannabis pra fins medicinais. Ressalto aqui a menção a cuidados paliativos, a resolução fala da assistência ativa e integral a pacientes cuja doença não mais responde ao tratamento por ativo, visando em especial a garantia da melhor qualidade de vida, que é um ponto que a gente tinha tocado antes. E no artigo 4º, gente, será que esse passador vai? Eu tô... Ai, tá indo, meu Deus. É que às vezes esse passador não funciona. Perdão, Lapa. Vai, vai. O artigo 4º sobre a comercialização, ele fala que esses produtos, eles devem possuir predominantemente cannabidiol e não mais que 0,2% de tetra-hidrocanabinol, cannabidiol CBD e tetra-hidrocanabinol THC. Num parágrafo único, ele menciona que esses produtos, só podem ter acima de 0,2% dessas substâncias caso eles sejam usados para cuidados paliativos e caso não existam outras alternativas ou o paciente seja em estado irreversível ou estado terminal. Aqui tem uma ressalva que a Rafa inseriu dizendo que embora na RDC-327 tenha essa indicação expressa de que o nível máximo de THC nos medicamentos de cannabis comercializados no Brasil deve ser de 0,2, a agência atualizou esse entendimento permitindo que o nível de THC seja de até 0,3. No artigo 5º que é outro dos sites que a gente traz a resolução informa que os produtos de cannabis podem ser prescritos quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro o que conflita com o que a Rafa tinha comentado na primeira parte dessa primeira parte da aula no sentido de que existem médicos e veterinários profissionais da área da saúde que veem muita vantagem em prescrever fármacos à base de cannabis só que a resolução diz que em tese você só prescreve esses fármacos quando não existem outras opções passando para o artigo 6º a gente vai fazendo aqui uma pincelada dos principais artigos depois leiam a resolução com calma porque tem mais informação lá o artigo 6º fala que o registro desses medicamentos segue a legislação específica perdão vigente então a RDC 327 fala desses produtos de cannabis só que as outras resoluções se aplicam o artigo 7º de SACA que é necessário uma autorização para fabricar e importar produtos de cannabis e esse foi um ponto controvertido lembrem-se de que ontem a gente falou de um projeto específico de lei falando sobre inclusive sobre a questão de importação para tentar facilitar porque hoje como a gente tinha dado o exemplo ontem quem quer usar medicamentos à base de cannabis precisa comprar esses produtos em dólar de fora é difícil encontrar aqui no Brasil a gente tem algumas associações como por exemplo a Brace eu acho que é a Associação Brasileira Cannabis Esperança conseguir uma decisão judicial autorizando o plantio mas fora isso é muito difícil de conseguir esses produtos aqui no Brasil e eles são caros o que é um problema que a nossa população tem uma renda baixa muitas pessoas que sofrem dessas doenças sem uma renda baixa não conseguem esse acesso facilmente pelo SUS e não vão conseguir importar ainda que mais recentemente o Sistema de Saúde tenha se movimentado e autorizado que produtos à base de cannabis sejam prescritos amanhã a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso o artigo décimo fala que esses produtos vão ser usados por via oral e nasal e aqui a gente traz um destaque no parágrafo sexto que diz que é vedada a comercialização da droga vegetal da planta ou suas partes mesmo que informe a farmacêutica então vejam que é possível usar esses produtos só que não é possível comercializar a planta ainda nessa resolução e eu vou só passar por elas aí eu devolvo o microfone para a Rafa para ela fazer as considerações só em benefício do tempo o artigo 16 fala sobre autorização sanitária e como isso funciona essa autorização sanitária precisa ser instruída com o requerimento anterior a fabricação e importação ou comercialização desses produtos à base de cannabis existe uma lista de documentos exigidos então primeiro eu faço o requerimento instruído com os documentos e só depois da concessão da autorização sanitária pela Anvisa é que é possível fabricar ou comercializar esses produtos à base de cannabis o artigo 24 vai falar sobre como funciona esse pedido essa petição instruída com documentos e nesses documentos a gente destaca alguns no inciso 3º a justificativa contém o resumo do racional técnico-científico sobre a formulação do produto de cannabis à via de administração no inciso 4º a justificativa com o resumo do racional para desenvolver o produto de cannabis fitoterápico ou fitotármico fitofármico perdão e as concentrações dos cannabinoides principais minimamente CBD e THC nos incisos 5 e 6 informações sobre layout da embalagem rotulagem e folheto informativo então como é um produto à base de cannabis a rotulagem embalagem e o folheto informativo não podem funcionar como os outros medicamentos é uma questão sensível no inciso 8º controle de qualidade das matérias-primas e do produto acabado então vejam como é extensa a regulamentação sobre esse ponto todos os cuidados todas as exigências por parte da GES e no inciso 11 o paciente precisa apresentar um termo de consentimento livre e esclarecido então vocês olhando a resolução com mais calma vão ver que é exigido uma série de coisas para que esses produtos eles possam ser dispensados vou passar para 660 e aí que é a última de que a gente vai tratar nessa primeira parte da aula a RDC 660 de 2022 fala sobre importação direta de óleo de cannabis pelos pacientes no artigo primeiro que ela explica o porquê dessa resolução ela fala que a resolução trata da importação de produto derivado de cannabis por pessoa física para uso próprio mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde então reparem o quanto o escopo dessa regulamentação é restritivo porque às vezes quando a gente fala sobre o tema as pessoas têm a impressão de que a administração desses fármacos é livre e na verdade não é essa resolução que trata do óleo ela deixa isso muito claro a importação de um produto derivado por pessoa física para uso próprio ou seja não posso importar para uso por outras pessoas preciso de precisão de profissional legalmente habilitado no caso um médico e só para tratamento de saúde não para uso recreativo no artigo terceiro parágrafo primeiro essa resolução ela fala que essa importação também pode ser feita por um responsável legal do paciente ou por um procurador constituído essa parte para falar por exemplo de pessoas lançadas de tutela e curatela e também quando esse pedido for feito por um procurador no parágrafo segundo também é feita a menção de que essa importação pode ser intermediada por uma entidade hospitalar por uma unidade governamental ligada à área de saúde ou por uma operadora de plano de saúde só que para isso acontecer o paciente precisa estar previamente cadastrado na Anvisa falando desse cadastro ele é feito por meio de um formulário no portal de serviços do governo federal e conforme o artigo 10 a importação só acontece após o cadastro ser aprovado pelo período de validade do cadastro então o paciente se cadastra na Anvisa quando esse cadastro é aprovado existe um período de validade a importação dois anos obrigado Rafa e a importação só é feita após esse cadastro aprovado pelo período de validade o artigo 11 que a gente chamou de SAC é vedada a remessa postal desses produtos e no artigo 12 ele trata da documentação para importação e dentro dessa documentação precisa constar a precisão do produto que é mencionada no artigo 7 no artigo 17 que a gente também destaca e aqui fazendo a ressalva de que no último dia do curso que é o dia 22 segunda-feira doutora Rosana que a vassa vai estar aqui tratando especificamente do ponto de responsabilidade falando de responsabilidade por ação omissão por uso religioso e por aí vai então aqui a gente só vai pincelar dar um cheirinho da parte de responsabilidade porque a gente vai ter uma aula especificamente sobre isso que eu acho que vai ser também interessante o pessoal que trabalha com prescrição de produtos à base de canábis e por aí vai mas falando de responsabilidade na resolução 660 no artigo 17 a resolução diz que caso exista algum dano à saúde individual ou coletiva ou ao meio ambiente se for alterada a finalidade da importação desse óleo de canábis a responsabilidade será do importador então colocando em miúdos o importador passou por todo esse processo conseguiu todo esse cadastro conseguiu a autorização da Anvisa a importação é para tratamento de saúde se houver um desvio de finalidade e isso causar algum dano à saúde individual e coletivo no meio ambiente quem responde por isso é o importador e o artigo 18 falando da prescrição ele também faz a seguinte ressalva como esses produtos são importados eles não passam pelo crivo da Anvisa mais aprofundado aqui no Brasil eles são produtos que vêm prontos e que a Anvisa autoriza que sejam importados para facilitar não como deveria mas para facilitar que as pessoas tenham acesso ao tratamento quando a prescrição é feita essa prescrição importa na ciência e aceite da ausência de comprovação de qualidade segurança e eficácia desses produtos o que é um ponto muito curioso é como se a Anvisa dissesse olha legal você está aqui importando você fez o cadastro para isso mas se esse produto não tiver qualidade se esse produto não for seguro ou se ele não for eficaz eu Anvisa a Agência Regulatória e Reguladora Brasileira não vão aceitar reclamação você escolheu importar um produto de fora e falando ainda de responsabilidade o prescritor e o paciente ou o responsável legal do paciente respondem pelo uso dessas substâncias e também por danos adversos que elas causam então essas são as três principais resoluções que se tratam do tema eu vou aqui devolver o metropone para a Rafa o Eduardo tem um comentário pode falar Eduardo eu queria só um exemplo de um prato em relação a partir do 18 que não conseguiu para a recepção a inscrição é a ciência sem fazer de comparação de qualidade e segurança e a responsabilidade do paciente independente de qualquer a coisa na Anvisa está a 100% isenta de qualquer responsabilidade você assume o risco para o microfone espera aí eu vou só levar o microfone Carlos você consegue repetir o que você perguntou aí eu passo para o Dalton só para o pessoal online porque eles não vão escutar se você puder escutar eu quero eu quero dar um exemplo de uma parte do artigo 18 a parte da responsabilização legal do prescritor e do paciente obrigado eu vou passar para o Dalton só para pegar o comentário que ele fez para vocês online pegarem ah tá aqui obrigado Eduardo a importação pela 660 você está assumindo o risco é como se você tivesse aceito um termo de responsabilidade a responsabilidade vai ser 100% do médico e do paciente a Anvisa se isenta qualquer efeito adverso qualquer problema no produto ou ao consumir responsabilidade é sempre de quem importou a Anvisa é uma agência reguladora que ela tem muitos detalhes muitas complexidades e ela às vezes entra em contradições então ao mesmo tempo que por exemplo ela permite a importação dessas medicações à base de cannabis ela não consegue fazer as etapas de fiscalização todas sanitárias acerca dos efeitos adversos da substância exato então ela não tem o registro o que acontece não ter o registro significa que ela não passou por todas as etapas necessárias para ela ser considerada como uma substância 100% segura ser comercializada se ela não passa pelas etapas significa que não teve os estudos que a Anvisa considera necessários em relação aos efeitos adversos com toda uma uma tempo de estudo sim estabilidade eficácia mas que eles fazem isso como? a partir de tempo de estudo então a gente tem que ter 10, 20, 15, 30 anos de estudo sobre isso porque a gente precisa entender quais os efeitos adversos ao longo do tempo como isso vai afetar por exemplo gestantes, lactantes idosos pessoas com doenças crônicas pessoas com doenças renais pessoas com adolescentes com crianças então como ela não consegue passar essas medicações em todos esses crivos necessários para ela poder falar isso aqui é 100% seguro e pode ser comercializado ela fala eu não então não vou falar que sobre minha responsabilidade essa medicação é 100% segura ela está sob essa autorização eu estou deixando você importar mas você está assumindo o ônus de que se tiver algum efeito adverso isso é responsabilidade sua não minha porque ela não passou por todos os procedimentos de eficácia que são obrigatórios para um produto ou medicamento ser comercializado dentro dos padrões exigidos pela Anvisa no Brasil inclusive pegando o ponto da Rafa uma das razões principais de crítica às Anvisa em relação à regulamentação do uso de canábis e dispensação aqui no Brasil é esse porque a Anvisa tem hipóteses extremamente restritivas então por exemplo mesmo pelo poder público só para doenças como por exemplo epilepsia ou doenças muito específicas que salvo engano são só três que várias entidades várias entidades do poder público permitem que essa substância seja administrada então por exemplo a gente participou de um evento em que o gerente do setor da Anvisa que cuida desse tema foi se manifestar sobre e ele foi indagado falaram olha mas em Israel isso é muito mais livre nos Estados Unidos é muito mais livre e teoricamente em outros países do norte global a gente já tem estudos que dizem retomando o ponto da Rafa que a canábis ajuda aqui nessa série de doenças mas por que que a Anvisa no Brasil diz que eu só posso usar por exemplo para epilepsia uma lista de duas ou três enfermidades e aí o gerente desse setor pontuou exatamente o que a Rafa está colocando nós Anvisa entendemos que ainda não existem estudos científicos suficientes para comprovar que existem benefícios decorrentes do uso de derivados de canábis para essas enfermidades então como a Anvisa considera que não existem estudos suficientes a Anvisa não autoriza a utilização qual foi a alternativa que apareceu nesse cenário autorizar que as pessoas importem esses produtos prontos quando elas têm a prescrição mas a Anvisa em si reconhece um rol muito pequeno e muito limitado de doenças para as quais derivados de canábis teriam um benefício que horas a gente vai fazer 11h05 ainda tem 3 minutinhos Rafa se você quiser alguma consideração eu quero fazer várias considerações na verdade em relação a Anvisa então se você preferir parar a aula já agora a gente retoma depois e eu faço as considerações tá bom gente a gente vai fazer uma pausa então vou pedir desculpas a vocês vai ser uma pausa bem curtinha 3 minutinhos até 11h05 pessoal do online quiser levantar dar uma esticadinha tomar uma água aí a gente volta às 11h05 tá bom obrigado gente Oi gente bom dia espero que vocês tenham aproveitado o intervalo agora a gente vai continuar a aula com a doutora Rafaela falando de formas de obtenção perdão falando de formas de obtenção de canábis na jurisprudência também fazendo comentários pontuais sobre a regulamentação Anvisa eu vou estar aqui olhando o chat se vocês tiverem perguntas e comentários podem mandar por aqui Beatriz perguntou como que entra em contato com o suporte o suporte da ESA tem um telefone de contato dá uma olhada no site da ESA que você consegue falar com eles por telefone que aqui no notebook só estamos nós dando a aula tá bom eu não sei se tem outro usuário da ESA aqui conectado o pessoal está reclamando da lista de presença obrigado vou fazer algumas considerações ainda sobre as a forma de atuação da Anvisa o que acontece a gente teve há pouco tempo então os alimentos processados passaram a ter uma etiqueta volta lá na primeira imagem para mostrar etiqueta mostrando então que é alto alto teor em açúcar alto teor em gordura saturada e alto teor em sódio por que eles fizeram isso porque isso é uma medida de desestímulo de consumo é uma prática muito comum da Anvisa extremamente eficaz do ponto de vista pensando macro né do Brasil é uma maneira criativa uma maneira muito inteligente de você desestimular determinado consumo por que os processados e ultraprocessados a longo prazo eles fazem mal à saúde então se eles colocam uma tag fazendo essa informação o que eles estão querendo dizer com isso olha você pode consumir porém saiba que isso aqui ele é rico em uma gordura que vai fazer mal para a sua saúde isso aqui ele é rico em um açúcar e o açúcar em excesso vai fazer mal para a sua saúde porém você pode consumir mas saiba disso então como eu disse é uma política de desestímulo de determinado produto isso acontece muito em relação à indústria do tabaco a indústria do tabaco ela sofreu diversas sanções ao longo das últimas décadas não sanções né mas diversas restrições melhor dizendo ao longo das últimas décadas em relação a esse tipo de política de desestímulos então o tabaco hoje ele é um produto que sim pode ser comercializado sim tem uma regulamentação da cannabis da cannabis não da imperante anvisa porque existem mais de 100 anos de estudo sobre tabaco e aí a partir disso eles conseguem por exemplo cumprir todos os requisitos necessários dentro do direito sanitário para ser aprovado e ser comercializado então por mais que faça mal à saúde a anvisa fala eu não vou proibir mas eu vou fazer uma política severa de desestímulo desse produto então mais de dois terços da embalagem de um cigarro é tarjas falando isso aqui causa câncer isso aqui faz mal é uma imagem feia falando isso aqui é o seu destino se você continuar consumindo esse produto então isso é uma política de desestímulo de consumo daquele determinado produto o que eles fizeram também legislações então você não pode fumar em lugar fechado desestímulo de consumo o que fizeram? aumentar o alíquota de tributação em relação ao tabaco política desestímulo você paga caro por isso então o que que acontece as políticas em torno do tabaco elas são utilizadas como exemplos muito eficazes de desestímulo de consumo desse produto que faz muito mal pra saúde a política no Brasil em relação ao tabaco ela é exemplar assim pro mundo ela é muito eficiente em relação todas essas políticas sanitárias da Anvisa e também das próprias legislações então isso que eles fizeram atualmente em relação aos produtos industrializados é também dentro dessas práticas de desestímulos o que mais eu gostaria de falar sobre a Anvisa Anvisa gente o universo do direito sanitário ele é realmente um universo eu confesso eu confesso que eu não tenho propriedade de capacitação ainda pra falar com muito substância sobre o universo do direito sanitário porque ele é muito singular ele é muito complexo ele é muito único extremamente extenso eu até estava comentando antes de iniciar a aula que a Anvisa ela solta resoluções todos os dias se ela não soltar uma resolução nova ela vai editar uma resolução que já existe então assim quem trabalha diretamente com direito sanitário deve ficar maluco porque eles fazem isso com muita frequência e o que que acontece pra Anvisa ser da forma como ela é primeiramente eu sou fã da Anvisa já digo de cara por quê porque a Anvisa é a agência sanitária mais exemplar ou pelo menos uma das mais exemplares agências sanitárias do mundo por isso que ontem eu até fiz um comentário sobre a FDA que eu falei que o FDA é um circo porque em relação a Anvisa o FDA é extremamente liberal o FDA não tem listinha de coisas que você precisa preencher dentro do direito sanitário pra você comercializar um produto basta que a sua pesquisa particular mostre que aquilo é benéfico e que pode ser comercializado a FDA fala tá bom então tá bom se alguém morrer aí o problema é seu você vai se resolver com a justiça tudo bem o cara fala beleza tudo bem Estados Unidos da América aqui no Brasil não Anvisa não deixa por quê? porque a saúde é um bem jurídico absoluto ao ponto de vista da Anvisa a ponto dele serem extremamente fiéis à defesa da saúde o que que acontece a Anvisa ela foi criada em 1999 ela é geração milênio só que antes da Anvisa ser Anvisa ela era Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária essa Secretaria de Vigilância Sanitária ela foi criada em 1976 em 1976 a gente estava no auge da ditadura militar quando ela foi feita então ela foi feita dentro dos moldes militares e dentro dos moldes militares eles tinham uma intervenção muito direta dentro da política sanitária então essa secretaria da época da ditadura militar ela trazia essa questão de burocracia de posicionamentos defensivos muito duros de restrições muito duras e que são características muito associadas de fato ao militarismo né que é a raiz dela e aí quando Anvisa nasce em 99 ela não nasce do nada ela na verdade ela é só uma transformação da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária então eles pegam o que já existe da época da ditadura militar e traz para Anvisa então Anvisa ela não é um órgão regulatório liberal galera ela é um órgão restritivo é um órgão burocrático é um órgão exigente é um órgão que tem uma fidelidade absoluta à proteção da saúde e Rafa se você me permite só colocando em outros miúdos também acontece porque aqui no Brasil a Anvisa sofreu uma captura pelo mercado menos relevante do que aconteceu com a Foreign Drug Administration o FDA que é a Anvisa estadunidense lá nos Estados Unidos não só na FDA mas também em outras agências regulatórias existe um problema muito grande de captura das agências pelo mercado o modelo de agências regulatórias ele é importado nos Estados Unidos mais ou menos nos anos 80 então depois que a Sevisa já existia aqui no Brasil justamente como uma forma de tentar separar as linhas entre Estado e mercado só que pelas circunstâncias em que a economia estadunidense se desenvolve existe uma proximidade quase promíscua entre certos agentes do mercado e certos agentes públicos inclusive a gente teve um tem um filme que trata sobre isso não vamos lembrar agora do título mas ele mostrava por exemplo a questão da regulação regulamentação de energia aparece durante um dos governos republicanos então eles criaram uma desregulamentação gigantesca em que praticamente não existia fiscalização por isso esse problema aqui que a Rafa ilustrou bem de uma regulamentação que às vezes é pensada para necessidades do mercado e não para proteção do consumidor felizmente aqui no Brasil dá orgulho que a nossa agência regulatória não tem esse mesmo problema não de uma forma tão grande a gente sabe por exemplo que em agrotóxicos existe sim ali uma ingerência do mercado mas em relação a maioria dos produtos a gente não tem o mesmo que é experimentado nos Estados Unidos é em relação aos medicamentos a Anvisa é muito dura muito dura muito, muito, muito dura e eu gosto disso eu falei eu sou fã eu sou fã da Anvisa defendo a Anvisa em todos os meios que eu vou teço críticas teço críticas porém a forma como eles realmente abraçaram o bem jurídico da saúde falaram a gente vai tratar isso como o nosso bebê que ninguém vai tocar nisso daqui porque vai afetar diretamente a vida das pessoas eles têm essa fidelidade muito grande de proteção à saúde que eu acho que isso faz totalmente diferença em proteger a gente se num país como o nosso que é tão desigual e que tem um um capital violento se a gente não tivesse uma agência reguladora tão fiel à proteção da saúde aqui já tinha ficado muito pior do que os Estados Unidos com certeza com certeza então assim teço algumas considerações críticas em relação à Anvisa especialmente porque eles não se abrem tanto as novas tecnologias eles são exigentes com todas as fases de estudo e isso trava o desenvolvimento e comercialização de medicamentos que podem fazer muito bem que já são utilizadas em outros países mas realmente por eles terem essa ressalva essa desconfiança sobre qualquer coisa que pode vir a causar o mínimo dano à saúde das pessoas eu acho que a Anvisa é realmente um exemplo e não só eu acho como de forma mundial ela é um exemplo estou aqui defendendo a Anvisa e o pessoal do direito sanitário deve estar me odiando porque deve ser o caos trabalhar com eles vamos mudar de tópico então vamos falar agora sobre as formas de obtenção da cannabis medicinal e a jurisprudência a cannabis então é uma planta proscrita como o Antony falou em relação à resolução 227 de 2019 essa é a resolução da Anvisa que fala sobre a lista de substâncias sobre controle então dentro dessa lista de substâncias de controle a gente tem várias categorias tem a categoria A tem a categoria B tem a categoria C D E e F uma fala sobre controle especial uma fala sobre anabolizantes outra fala sobre ácidos cetinoicos a lista do C1 se não me falo a memória é a lista que fala de substâncias sob controle que é necessário duas vias de receita então dentro dessa lista a gente tem os antidepressivos tradicionais como o Estalopran como a Desvelafaxina a Fluxetina a Sertralina temos agora o Cannabidiol na lista da C1 e temos a lista E que é a lista das plantas proibidas no Brasil a F é de principativos a E é de plantas se eu não estiver errada mas confirma aí agora que você levantou a dúvida por favor isso aí menino não erra a lista E então é das plantas que são proscritas a Cannabis está nessa lista então ela não é permitida de ser comercializada no Brasil isso faz com que volta no slide que eu tomei o bem por favor Ah eu vou ter para a lista você voltou para a lista então para você obter medicações de Cannabis no Brasil você tem que fazer uma importação e como acontece as formas de obtenção da Cannabis medicinal existem cinco formas de você obter os semédios de Cannabis no Brasil você pode obter eles de forma de importação direta que é quando você utiliza a RDC 260 você faz o cadastro você preenche o formulário da sua receita médica junto ao site da Anvisa eles emitem a sua a sua classificação como paciente medicinal e a partir disso você consegue comprar a medicação pelas plataformas brasileiras que fazem a comercialização dos produtos de Cannabis aqui no Brasil essa é a importação direta a importação direta dessas medicações elas são caras na verdade todas as formas de você obter a Cannabis praticamente são muito caras eu faço uso de Cannabis medicinal eu trato depressão e ansiedade com óleo de Cannabis diol eu fiz a importação direta do meu óleo e eu paguei 650 reais num frasco de 30 ml é bastante super inacessível para a população meio salário mínimo em um frasco de 30 ml não e não foi só isso quando eu comprei porque assim eu trato a ansiedade e a depressão com óleo de CBD e eu uso eu uso vaporizado de concentrado de THC de 0,3% para me induzir o sono e tratar a minha insônia que é outra condição crônica que eu tenho então quando eu comprei eu comprei o óleo eu comprei o concentrado de THC e eu tive que pagar a taxa de importação de 200 reais então assim os dois produtos mais a taxa eu gastei entre 1.100 e 1.200 reais pode falar você importou pela 660 importação de zero sim importação de zero e qual era o valor da compra total porque existe uma regulamentação que dá isenção tributária para compra de qualquer medicamento até 10 mil dólares então se caiu na malha fina da receita você tem como contestar na próxima vez ou até solicitar devolução de valores tá então isso é uma questão de direito tributário eu não fazia nem ideia disso muito obrigada pela informação inclusive eu preciso ver minhas condições de advogada autônoma em relação a recolhimento de impostos de renda mas eu não sabia disso boa dica muito obrigada enfim paguei caríssimo no comentário do Dalton que é aluno aqui do presencial obrigado Dalton então não bom saber ótimo é paguei caríssimo é importação direta então ela é feita realmente pelo paciente e ele paga esses valores tá gente tipo isso não é um valor ai Rafaela você pagou mais caro não paguei o valor médio outra forma de você obter remédio de canábis você comprar diretamente na farmácia existem medicamentos de canabidiol que você pode comprar indo na drogaria São Paulo por exemplo ou numa drogaria raia aqui né aqui em São Paulo são as mais comuns se você abrir o aplicativo da drogaria São Paulo e você jogar lá na lupa de pesquisa canabidiol você encontra os produtos que estão disponíveis são produzidos por alguns laboratórios que já são desse meio que é o caso da Green Care da Nunature da Verde Mar da Zion da Easy Labs e assim os valores que vocês verem quando vocês pesquisarem no aplicativo da drogazil sobre o canabidiol estão certos tá gente aqueles valores não estão errados tem produto de mais de 2.500 reais aqui tem um baratinho ó 261 ó tem um aqui de 2.330 tá aqui então quando vocês estiverem curiosos dê uma olhadinha que esses são os valores do que você pode comprar de canabidiol nas farmácias no Brasil não e só é que eu abri aqui na drogaria de São Paulo canabidiol 30 mililitros 2.359 reais 30 mililitros que dá mais ou menos pra quanto tempo de tratamento aí depende do paciente tem paciente que usa um frasco por semana então se a pessoa usar um frasco por semana 2.400 por semana ela vai gastar quase 10 mil reais só com o medicamento é super acessível exatamente toda a população pode comprar é um comentário irônico gente logicamente mas assim é absurdo esse estado de coisas né que a pessoa precisa de uma medicação e seja tão cara isso é uma decorrência direta da proibição de manufaturar isso no Brasil e por isso precisar ficar importando né se a gente pudesse produzir a planta de salão nacional o preço despencava mas a gente não pode por quê? porque maconha é droga e as associações a gente estava até falando da Abrace por exemplo as associações elas têm autorização pra plantio mas só pras pessoas que são filiadas associação então a Abrace por exemplo que a Afra estava comentando aqui na pausa que é a associação mais antiga ela só pode fazer ali a manufatura de produtos para os associados a Abrace ela não pode chegar pra uma farmacêutica e falar olha sobrou aqui eu vou pegar um pouquinho eu vou repassar o estoque de óleo e você vende então assim a gente entende que é um ponto de controle porque é uma substância né psicoativa mas é uma regulamentação que não é inteligente se eu posso colocar dessa forma porque ela acaba sendo deletéria para as pessoas que precisam de acesso a essa medicação sim boa contribuição amigo muito obrigada outra forma de você também conseguir o óleo de canabidiol no Brasil é você judicializando e você pode fazer essa judicialização contra o sistema único de saúde se já tiver uma lei na cidade ou no estado onde o paciente reside então ele pode pleitear isso para o estado bancar o tratamento dele só que aí é um processo de judicialização geralmente as pessoas que estão em tratamento que querem o óleo de canabidiol elas estão em doenças crônicas elas estão sentindo dores elas estão de sofrimento e quando você passa por um processo de judicialização ele é muito extenso ele é muito cansativo ele é muito demorado e caro né e caro também então assim não é algo prático para quando você está falando de um tratamento médico tratamento médico você pensa para hoje para ontem para agora então você judicializar é caótico não é uma via uma via que ajude né uma via que é ela é possível mas ela não é eficiente para cumprir esse objetivo de dar logo remédio para a pessoa e se você me permite outro comentário Rafa porque a área em que eu trabalho majoritariamente é a área de seguros a gente tem aí outras dificuldades também os médicos que atendem o plano de saúde eles fazem parte lá da rede credenciada vou falar aqui de uma forma genérica porque tem outros termos para descrever isso primeira dificuldade desse paciente vai ser achar um médico na rede credenciada que atende o plano dele que prescreva esse tipo de substância começa por aí porque não são muitos médicos no Brasil segundo vamos supor que a doutora Rafaela Nogueira que é sei lá neurologista ela prescreve cannabis e aí ou prescreve um tratamento a base de cannabis por exemplo que medicamento eu poderia comprar e dependendo do caso pedir reembolso existe ainda a chance de que aquela operadora do plano de saúde não conceda autorização para esse tratamento que é uma coisa que acontece que é uma coisa que acontece com vários outros várias outras substâncias então um caso que eu vivi presencial eu falo bem rápido em dois minutos vivi presencial não acompanhei de perto tinha uma pessoa aqui no Brasil que tinha um tipo de hepatite que já estava consumindo o corpo da pessoa aliás existia um tratamento importado que era de 3 milhões de reais parece que uma dose só já resolviu o problema ou era uma dose mensal não vou lembrar desse detalhe e essa pessoa processou a seguradora e aqui gente às vezes a gente faz papel de advogado do diabo eu estava pela seguradora nesse caso e a pessoa processou a seguradora pedindo autorização só que aí a gente entra num dilema que a gente também precisa pontuar ok eu tenho um paciente que precisa de um tratamento de 3 milhões de reais a qualidade de vida dele vai disparar só que o plano de saúde ou né o seguro saúde aqui no Brasil é seguro mas regulamentado pela INES agência nacional de saúde suplementar junto com os planos de saúde só que no seguro você tem um fundo mutual todo mundo contribui e você tem um valor específico para custear os tratamentos plano de saúde é a mesma coisa você tem ali cálculos atuariais que vão determinar o valor da mensalidade como que eu faço para quando eu quando eu concedo um tratamento de 3 milhões de reais para um paciente eu tiro recursos de vários outros então eu já vi decisões de judiciais por exemplo em que secretarias de saúde municipais se defenderam no processo dizendo o seguinte estão me pedindo um tratamento medicinal que custa 67 mil reais a ampola o orçamento do município para o mês são 67 mil reais eu não tenho como custear esse tratamento se eu tratar essa pessoa eu não custe mais nada de saúde para a cidade que tem milhares de habitantes e essa questão inclusive já chegou nos tribunais superiores eu já te devolvo o microfone perdão tomar aqui seu tempo mas é importante essa menção o ministro Luiz Roberto Barroso no STF chegou a contratar uma equipe um profissional que não é jurídico para ajudar nessa questão de análise econômica do direito então começar a perceber ok eu vou ter essa decisão mas que impacto financeiro ela vai gerar para a sociedade a gente tinha falado ontem que o STF é um tribunal político mas também tem essa questão esse componente às vezes por mais que o mais moral pareça decidir num sentido aquela decisão causa impacto para os cofres públicos que é gigantesco aqui no caso do canabidiol não chega a ter um valor tão um valor tão vultoso mas uma ampola de 30 mililitros são 2.400 reais aqui em São Paulo talvez a gente tenha centenas de milhares de pessoas seriam elegíveis a esse tratamento eu acho que não é exagero porque a gente tem mais de 20 milhões de pessoas só na região metropolitana de São Paulo como que a gente faria se o município de São Paulo fosse em estado se o orçamento do município de São Paulo não tivesse ali uma rubrica para tratamentos à base de cannabis e o município fosse obrigado a custear tratamento para centenas de milhares de pessoas então esse é mais um argumento e não só um dilema esse é mais um argumento em favor de que a regulamentação seja flexibilizada é mais uma razão para isso para que o custo desse medicamento seja barateado não só para o paciente individual que vai importar ou que ele consegue a prescrição mas também para que o próprio poder público não seja assolado porque o judiciário tem várias ações em relação a questões de saúde por questões como essa se eu baixo o custo de produção eu beneficio o setor privado mas eu também beneficio o setor público que cumpre com a obrigação dele porque saúde direito à saúde é previsto lá na Constituição e sabe que precisa garantir isso inclusive é um argumento que a gente usa muito nas judicializações envolvendo os pedidos de autocultivo é que assim qual que é a outra via eu vou judicializar contra o Estado e aí eu vou onerar o Estado para fazer um tratamento caro sendo que ele tem um orçamento restrito que ele tem que distribuir para uma quantidade imensa de pessoas então assim por que a gente ainda está falando dessa questão sendo que a gente poderia estar plantando a matéria-prima em solo nacional reduzindo esses custos a incomparavelmente menor ao que a gente tem hoje no mercado e agora eu vou falar você já falou da parte do plano de saúde né ficou bem claro aí que a gente também consegue judicializar contra o plano tem todas essas essas questões aí que envolve realmente a advocacia de conflito e acaba não sendo eficaz mais uma vez porque você judicializa demora e a pessoa fica sem remédio sem tratamento muito difícil uma outra forma antes de falar do autocultivo a gente também tem as associações canábicas as associações então são grupos de pessoas que se juntam com uma finalidade comum eles não têm interesses em obter lucro embora o lucro possa vir acontecer para manutenção de toda a cadeia da estrutura da associação essas associações canábicas elas se formam com essas pessoas elas judicializam uma ação pedindo autorização a partir do estatuto delas que foi registrado e aí obtendo essa autorização judicializada para o plantio da cannabis eles podem aí plantar a quantidade estabelecida pelo poder judiciário mas beneficiar muitas pessoas que se filiam a essas associações atualmente a gente tem pelo menos umas 60 associações canábicas no Brasil a gente tem o exemplo da Brás que a gente citou a gente tem a Santa Cannabis em Santa Catarina tem várias outras que eu não vou lembrar mas assim você pode se filiar uma delas e obter os óleos a partir da associação os valores costumam ser um pouco mais em conta mas ainda assim são bem salgados então não é um um meio se o fator financeiro é o que determina o seu tratamento mesmo a associação acaba te limitando porque não consegue ser tão barato assim aí vamos vamos para um caso que fica baratinho esse aí é 10 que é o autocultivo o autocultivo você planta a canábis em casa e você mesmo extrai o óleo claro você precisa ter uma estrutura mínima para você conseguir plantar a canábis porque é uma planta exigente então ela tem uma questão de luz ela tem uma questão de temperatura ela tem uma questão de controle de pH então assim ela tem as frescuras da planta porque é uma planta exigente a canábis é uma planta qualquer que você joga ali uma semente ela vai plantar vai dar flores maravilhosas você vai fazer o óleo não ela é exigente uma planta tão benéfica não ia ser tão fácil assim né ela traz benefícios mas ela também demanda algo se você quer todos os benefícios medicinais querido você tem que cultivar dentro das condições que ela exige é uma planta exigente então existe um investimento inicial ali para você conseguir fazer toda a estrutura para você ter um tipo de cultivo de autocultivo que dê um rendimento bom só que cara a médio e longo prazo o autocultivo sai muito barato muito barato eu tenho um paciente medicinal que eu consegui autorização dele de autocultivo e foi lindo porque esses dias ele me mandou foto dele preparando óleo e aí ele pegou as folhas as flores secas né porque o óleo é extraído a partir das flores aí ele me mandou foto das flores falou ó vou preparar o óleo e o óleo você consegue preparar com utensílios instrumentos que não são caros você pode comprar em mercado em farmácia então assim a forma artesanal de fazer o óleo de cannabis ela realmente ela é acessível ela não é cara você não precisa fazer comprar um instrumento específico que custa 10 mil reais não você consegue com materiais simples Rafa dúvida minha e esse óleo é obtido a partir da maceração ele macera as flores eu não sei eu realmente não sei esse detalhe porque eu nunca fiz a extração do óleo do óleo eu não tenho curso de extração de óleo eu não sei mas aí é uma coisa que eu vou atrás porque agora eu fiquei curioso se ele macera como que ele obtém como que ele obtém esse óleo mas fiquei feliz de saber que dá pra fazer em casa é porque tem a flor o óleo é feito a partir da flor né então eu acredito que deve ter algum tipo de compressão pra ela ser reduzida a óleo algum processo deve ter aí a gente tem um comentário do Dalton existem diversas formas de extração do óleo diversas com solventes com não solventes com gelo com prensa várias formas de extrair tá então em casa você consegue fazer de diversas formas também perfeito e tem uns comentários aqui online gente desculpa ter demorado a olhar os comentários de vocês eu tô lendo agora o pessoal dizendo pode ser extraído com sem solvente pode ser feito em forno a 115 graus 50 minutos no forno? pode ser triturado para extração que é o mais recomendado e triturante de colocar no forno deixa eu só tentar subir triturante e colocar no forno legal é é isso e aí a Bianca disse você descarboxila e depois infusiona pode ser extraído com sem solvente forno 115 graus 50 minutos pode ser triturado para extração que é recomendado e tritura antes de colocar no forno eu entendi que tritura coloca no forno e depois depois o aleproduzido obrigado gente pelos comentários obrigado Dalton bom deram aula pessoal e aí esse meu paciente me mandou a foto da folhinha da flor seca e aí depois ele mandou a foto do vidrinho e ele mandou dois ele mandou foto de três vidros era um vidrinho de 100 ml um de 60 e um de 30 e os três estavam atolados até o topo assim aí eu falei eu não posso citar o nome dele fulano não posso porque é segredo de justiça quase foi né aí eu falei fulano quanto você precisou de planta seca para você fazer ele falou Rafa eu fiz com 20 gramas gente rende demais rende demais cara isso é muito barato então assim o autocultivo ele é maravilhoso para quando você realmente precisa do remédio rápido e barato porque assim o ciclo da planta geralmente é entre quatro e seis meses para você ter as flores elas estarem nas condições secas para você fazer a extração do óleo então você vai ter esse período aí de pelo menos alguns meses para você montar estrutura para a planta se desenvolver para ela chegar nesse momento de secura para ela virar o óleo mas a partir disso que você consegue ter um ritmo de produção também que você vai se programando para você nunca ficar sem o óleo você consegue com uma quantidade muito pequena de flores render bem nos óleos então você reduz muito o custo que você vai ter e você consegue manter a adesão ao tratamento de fato e esse é um argumento que a gente utiliza muito quando a gente judicializa as ações de autocultivo o paciente ele consegue ter adesão porque ele vai tendo controle periódico de quanto tempo ele precisa estar tendo que cultivar quanto tempo leva para a germinação para o processo de exploração da planta para fazer a extração etc então ele consegue fazer todo esse controle Rafa a Clara levantou a mão Clara se você quiser falar a gente está te ouvindo bom dia pessoal é uma dúvida no caso para auto não estamos te ouvindo Clara será que ela está falando nós estamos e gente então o problema é aqui porque eu não estou escutando Clara se você conseguir digitar tem algum problema aqui os colegas estão te ouvindo mas eu não estou escutando não sei o que acontece desculpa viu gente a Bianca também colocou aqui triturante colocar no forno depois coloca dentro do óleo que você escolher pode ser óleo de coco ok obrigada Clara vai escrever vou só pegar um comentário Rafinha para você tirar dúvida porque o Lucas colocou uma pergunta eu só vi isso agora ele perguntou o seguinte a RDC 156 de 2017 classifica a cannabis como planta medicinal acho que ele falou disso por conta da lista que a planta que dá origem a cannabis ser proibida mas que tem essa resolução que classifica como planta medicinal Lucas eu confesso para você eu falei isso em algum momento do curso eu não sou especialista em direito sanitário eu não conheço a fundo todas as resoluções da Anvisa porque eles fazem resoluções todos os dias então você está me citando aqui uma resolução que eu confesso que eu posso ter lido em algum momento mas eu não estou lembrando dela agora porque eu acho que ela não parece ser tão relevante a ponto dela ter sido colocada no curso então se você está citando aqui ela como classifica a cannabis como planta medicinal eu confesso que eu desconheço isso a gente vai dar uma olhada e na aula de amanhã a gente traz esse ponto beleza só para vocês não ficarem sem resposta Clara você conseguiu ah Clara escreveu o governo disponibiliza semente para autocultivo como funciona acho que não né não não eles não disponibilizam quando a gente faz as ações de autocultivo a gente pede inclusive para que seja que o poder o poder judiciário lhe autorize a importação de sementes que é o que eu estava o que eu vou começar a falar né da parte do autocultivo e do habeas corpus preventivo eu já vou falar isso sobre em relação a sementes então quando a gente judicializa uma ação de autocultivo de cannabis a via que a gente usa para obter esse autorização de autocultivo é a via do habeas corpus preventivo salvo conduto os pioneiros advogados pioneiros do direito canábico eles tentaram fazer essa autorização do poder judiciário para autocultivo em varas de a vara civil porque afinal de contas é um direito da saúde né mas sempre que falava planta cannabis os juízes já declinavam a competência para a vara criminal então é falou que a cannabis a galera já declinava então eles não conseguiam eles não conseguiam avançar dentro da vara civil que seria a vara correta para falar sobre direito de saúde porque era sobre cannabis e cannabis é droga então eles viravam a competência para o criminal e aí a solução que esses advogados quando eles encontraram era usar o habeas corpus a modalidade preventiva para conseguir obter essas autorizações então o HC ele de salvo conduto ele prevê a preexistência de provas né então você precisa vir com uma documentação muito robusta em relação ao quadro clínico do paciente o fato dele já ter tentado outros tratamentos e não ter tido os efeitos esperados você precisa do relatório médico de que ele está fazendo o autocultivo e que aquele óleo que ele está tendo a partir do autocultivo está trazendo adesão ao tratamento e que está tendo eficiência o tratamento dele você precisa inclusive hoje em dia de laudos de engenheiros agrônomos ou de laudos de farmacêuticos que conseguem fazer uma projeção de quantidade de plantas que a pessoa vai precisar cultivar ao longo do ano para ela fazer o tratamento dela e a partir desse laudo inclusive do engenheiro agrônomo que é baseado na patologia que o paciente apresenta o engenheiro agrônomo ele fala quais são as strains que são os tipos de cannabis que tem aquelas composições que vão tratar especificamente da patologia daquele paciente e aí com base nesse laudo a gente faz os pedidos das sementes específicas então você fala bom eu preciso de sementes de origem A, B, C, D e E porque são essas sementes que vão dar origem às flores que vão conter essa quantidade de CBD de THC que vão tratar a patologia específica do paciente outro ponto interessante a ser citado sobre o autocultivo é que ele é feito ele é judicializado nas varas da justiça federal os pioneiros do direito canábico eles no começo eles judicializaram como eu falei nas varas cíveis depois eles tentaram no GCRIM eles obtiveram algum sucesso no começo no GCRIM eles também tentaram na via estadual tiveram algum sucesso mas chegou um momento que começou a ter jurisprudência mais consolidada sobre a justiça federal ser a via correta para fazer a autorização desse tipo de pedido então hoje em dia em via de regra a gente realmente utiliza a justiça federal para fazer os pedidos de autocultivo de habeas corpus pode falar normalmente quando você entra com esses habeas corpus nesse caso que você falou a pessoa já cultivava sempre entra quando a pessoa já está cultivando ou entra antes da pessoa começar a cultivar ela já tem que estar cultivando porque o habeas corpus de autocultivo é prova pré-existente como eu falei então você já tem que ter um arsenal mostrando para o juiz que ele está numa conduta ele está numa condição de que se ele for flagrado hoje pela polícia ele é um criminoso então se ele não está cultivando ele não é criminoso ele precisa estar cultivando então ele tem que estar com a plantação dele ativa pelo menos ali a germinação porque senão ele não tem flagrante e como ele vai estar com a plantação ativa se ele não tem como comportar a semente de forma legal ele tem que começar essa plantação ilegalmente ele começa de forma legal sim começa de forma legal eu tenho um comentário aqui Rafa desculpa gente a Bianca disse em relação aquela RDC sobre uma diferenciação entre medicamento e produto e se obter fitoterápico ou não outro termo mas Bianca a gente vai voltar nisso amanhã o Lucas disse em relação a que você estava falando dos habeas corpus que na justiça estadual de Santa Catarina está travado por IAC a gente vai falar hoje ainda do IAC que está pendente no STJ com a ministra Regina Helena Costa a gente vai comentar isso brevemente e essas leis do Rio e de São Paulo Rafa vou terminar com essas leis do Rio e de São Paulo só para a gente exemplificar que está tendo algumas movimentações já do poder público em relação a criar leis para distribuição de canábis pelo sistema único de saúde que bom finalmente só que ao mesmo tempo é aquilo eles restringem muito a quantidade de doenças porque se você for tratar todo mundo não vai ter orçamento para pagar o tratamento para todos no caso de São Paulo a gente já tem além de 2023 nossa é muito recente ano passado super recente e ela já tem o decreto regulamentário vitória vitória lembrando aqui isso é importante porque muitas vezes a lei traz disposições dependentes de regulamentação se tem lei tem regulamentação full circle já está funcionando full circle aí no caso aqui de São Paulo a gente teve a lei a gente tem o decreto que regulamentou já teve o processo licitatório e já teve uma empresa campeã para fazer a distribuição o laboratório que é a Isilabs então a Isilabs que vai fazer fornecimento de medicamentos de canábis para o estado de São Paulo no caso do Rio de Janeiro tem uma lei também que foi sancionada no final do ano passado em dezembro sobre distribuição de canábis pelo SUS porém não tem decreto que regulamentou essa lei então essa lei não está sendo aplicada na prática porque não não dá para você fazer nem processo licitatório quando você não tem regulamentação mas os juízes na Justiça Federal do Rio de Janeiro eles têm utilizado muito essa lei como justificativa para negar os pedidos de autocultivo então eles falam bom mas já tem uma lei de distribuição no SUS aí você tem que explicar o óbvio para o juiz porque parece que o juiz não sabe do óbvio que é o que não tem regulamentação se não tem regulamentação ela não está ativa eu tive um caso de autocultivo que eu tive que falar o óbvio para o juiz eu falei juiz é o seguinte o meu cliente ele foi até o BS lá da residência dele e falou então gente eu sei que tem uma lei aqui que estão distribuindo canábis pelo SUS alguém pode me dizer como que eu consigo e ninguém na OBS faz ideia então assim no Rio de Janeiro tem uma lei mas é uma lei que não foi regulamentada então se não tem regulamento não está em vigência não tem funcionamento e esse ponto que a Rafa tocou é sensível é um raciocínio análogo que a gente traz da área de seguros e de plano de saúde o que acontece no Brasil e não é uma crítica ao Brasil acho que tem em todos os lugares os nossos juízes não tem expertise em todos os temas mas eles julgam o processo sobre todos os temas e a gente sabe que as escolas da magistratura federal estadual fazem um esforço muito grande de atualização que é muito louvável no futuro os especialistas dizem que a tendência é que por exemplo vamos supor que a doutora Rafaela Nogueira seja juiz especialista em piscoativos a tendência é que no futuro entrou uma ação na comarca de São Paulo sei lá foi para o foro central civil por competência territorial essa ação fosse distribuída para a vara em que ela atua porque ela tem expertise em piscoativos esse é o cenário do dever ser é o nosso cenário ideal que a gente espera que chegue algum dia a utopia hoje o que acontece é a ação vai ser distribuída para o juiz competente então se a doutora Rafaela Nogueira a juíza competente não sabe nada de piscoativos ela vai precisar ela vai ser a pessoa julgadora então o que que eu deixo de conselho para as pessoas que forem forem advogar na área sejam didáticos expliquem até óbvio porque é necessário a gente tem técnicas por exemplo liga o design linguagem simples tem um outro curso aqui na ESA sobre isso inclusive que eu ministrei com a colega doutora Jennifer Soares explicando um pouco esse ponto para temas sensíveis e complexos como esse é importante eu me fazer entender pelo julgador e explicar porque para nós pode ser óbvio para a pessoa julgadora não é óbvio porque ela não teve essa matéria na faculdade porque a gente está falando de um tema novíssimo as leis de que a Rafa tratou são de 2023 ano passado e porque é um tema em desenvolvimento assim como por exemplo inteligência artificial então façam esse esforço de explicar de uma maneira mais completa possível concisa mais completa porque os nossos julgadores e julgadoras infelizmente não tem acesso a essa informação então quando a gente facilita a vida do judiciário a gente facilita a nossa própria vida só esse comentário aqui, obrigada Ami, eu encerrei se você quiser terminar falar de cânhamo então gente, a gente pede desculpa vamos passar 5 a 10 minutinhos são 57 só a gente passar pelo campo de cânhamo eu li os comentários de vocês acho que não tem nada aqui sem tratar a gente vai voltar amanhã no tópico da RDC que o Lucas Schirmer perguntou Lucas Schirmer também comentou aqui do direito já o cultivo medicinal numa lei de 2006 esperando regulamentação a gente também vai começar a aula de amanhã falando desse ponto se vocês tiverem outros comentários deixem aí que assim que a gente terminar o ponto de cânhamo a gente vai para os opa, não passou no passador aqui a gente vai para os comentários falando sobre indústria de cânhamo então que é o ponto final dessa aula só um segundinho pontos importantes sobre cânhamo como a gente estava comentando a gente tem um incidente de assunção de competência que é o IAC 16 pendente perante o Superior Tribunal de Justiça que foi um incidente suscitado pela ministra Regina Helena Costa no bojo do Recurso Especial número 2000 2024250 e esse IAC está tratando do que? possibilidade de concessão de autorização sanitária no Brasil para importar e cultivar o cânhamo industrial que em inglês é chamado de HAMP o HAMP é uma variedade da planta cannabis que a Rafa inclusive já tinha comentado a cannabis ruderalis que ela é rica em fibras e sementes e ela tem os mesmos fitocannabinoides que a cannabis sativa que são o cannabidiol e o tetraídlocannabinol CBD e THC mas em quantidades muito baixas e tem uma possibilidade de aplicação deixa eu ver se o passador vai gente foi tem uma possibilidade de aplicação tem possibilidade opa possibilidade de aplicação nas indústrias farmacêutica, alimentícia e têxtil por exemplo e nesse IAC a ministra Regina Helena Costa determinou a suspensão de tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em que se discuta a matéria talvez inclusive aquele que o Lucas Chinme mencionou ali nos comentários os próximos passos são e bem recentes audiência pública em 25 de abril Rafa e eu fizemos uma análise das pessoas que se inscreveram foram aprovadas para falar nessa audiência pública a maioria vai falar a favor da liberação a gente não sabe se vão se isso vai influenciar o julgamento em que medida até qual ponto por quê? a gente está vivendo um clima esquisito a gente tem um congresso dito conservador a gente tem pesquisa dizendo que 63% da população não apoia a descriminalização de maconha a gente teve uma PEC aprovada em dois turmos de forma expedita querendo restringir o porte de qualquer droga em qualquer quantidade então é um cenário um pouco conflituoso e por que que essa audiência pública foi convocada? para proporcionar subsídios técnicos, jurídicos e científicos para embasar conclusões do STJ e também abrir para a participação dos cidadãos e pontos importantes sobre cânhamo a gente teve a conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento a um TED em 2022 que lançou com o relatório Commodities at a Glance Special Issue on Industrial Ham que seria commodities um olhar sobre commodities edição especial sobre o cânhamo industrial tem controvérsias hoje sobre o cânhamo industrial principalmente por causa de equívocos em relação às suas propriedades e a falta de legislação adequada gera muita confusão gera muito preconceito a gente tem três convenções internacionais falando sobre produção e comércio de substâncias psicoativas acho que inclusive ontem a Rafa já comentou sobre isso e o Brasil é signatário de todas elas a mais importante é de 61 que é a Convenção Única sobre Entorpecentes e essa convenção já inclui a planta, resina, extrato e tintura de canábis a convenção também reconhece que alguns interpecentes são indispensáveis para o uso médico em caso de dor e sofrimento a gente falou aqui inclusive da RDC da Anvisa que fala sobre cuidados paliativos só que essa convenção não se aplica ao cultivo da planta de canábis destinada exclusivamente a fins industriais fibra e semente ou artículos no caso cânhamo em 71 a gente teve a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas prevendo que o THC que é uma das substâncias aí derivadas da canábis da planta apresentaria risco de abuso e seria uma ameaça à saúde pública em 88 a gente tinha a Convenção contra o Tráfico listo de entorpecentes e substâncias psicotrópicas para enfrentamento e expansão do tráfico e em 2020 a OMS definiu que a canábis a sua resina extrato e tintura ficariam sob a Convenção de 61 mas não na lista de controle mais restrito por conta de uso risco de uso indevido e nocividade em regiões como a China Estados Unidos e Europa é permitido plantar e comercializar sementes e plantas com quando elas têm um percentual máximo de THC de 0,3 que ecoa muito que a gente tem de restrição aqui no Brasil as convenções e esse é um ponto notável elas não querem vedar completamente produção da substância o que elas querem é refrear dependência e para nós isso soa como um exemplo de regulamentação inteligente e de novo as pessoas vão experimentar e vão ter contato de um jeito ou de outro e o avanço do canhamo só se deu porque ele não tem efeitos entorpecentes 40 países lideram a produção mundial China União Europeia Estados Unidos e Canadá nessa lista e são quase 300 mil toneladas de canhamo industrial em estado bruto ou semiprocessado em todo o mundo salvo engano esse dado aqui é de 2019 na União Europeia de 2015 a 2019 a superfície destinada ao cultivo da planta aumentou em 75% e a produção em 62,4% então é um mercado em clara expansão da produção total na Europa França é responsável por 70% países baixos por 10% e Áustria por 4% e o canhamo tem benefícios ambientais por exemplo armazenar dióxido de carbono quebrar o ciclo de doenças prevenir a erosão do solo aumento de biodiversidade e também a dispensa dos pesticidas no cultivo o que é muito interessante quando a gente pensa por exemplo em culturas mistas então vamos supor que o agricultor ele tem uma parte do terreno destinada ao canhamo e ele tem uma parte destinada a sei lá arroz e alagado eu ia dar um exemplo ruim sei lá uma parte destinada a soja por exemplo a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais consome defensivos agrícolas ou agrotóxicos no mundo inclusive existem defensivos agrícolas que são proibidos na União Europeia e Estados Unidos são usados aqui despejados na nossa alimentação o plantio de canhamo junto com outras culturas ajudaria nisso porque reduziria a necessidade de agrotóxicos e a União Europeia tem uma política agrícola comum que oferece apoio aos agricultores que cultivam canhamo quais as oportunidades e a Rafa inclusive disse para mim uma vez que a cannabis era a solução para a humanidade em muitas coisas porque tinha muitas aplicações oportunidades para desenvolvimento de países perdão ia ficar redundante oportunidades para países em desenvolvimento como o Brasil para todos acho que essa parte aqui fica até esquisita para todos os países sem oportunidade agricultura indústria têxtil para fabricação de tecidos indústria automobilística indústria alimentícia construção civil cuidados pessoais e por aí vai então o canhamo tem uma série de aplicações outras vantagens em relação ao canhamo é fácil plantar o canhamo é muito adaptável a vários tipos de clima e a planta pode ser aproveitada integralmente o que não acontece com outras plantas às vezes a gente expressa a raiz porque é tóxica ou que a gente está buscando estar só nas folhas ou só no caule ou a gente não quer só o fruto ou então o pseudo fruto por exemplo a castanha de caju a gente não aproveita a gente pega só ali a parte essa parte que a gente faz faz o cozimento para vender a castanha só que a gente não aproveita a fruta inteira não aproveita inteiro o caju no caso do canhamo a gente aproveita a estrutura inteira da planta e o plantio ajuda a reconstituir o solo e remover contaminantes um exemplo que a gente traz em relação ao trigo aumenta de 10 a 20% o rendimento da plantação um hectare de canhamo cultivado armazena entre 9 a 15 toneladas de gás carbônico o que é muito relevante para a proteção da atmosfera o canhamo leva 5 meses para crescer se a gente compara isso com o tempo necessário para o crescimento de uma floresta jovem é muito mais rápido e o último ponto que a gente traz em relação ao canho e eu já devolvo o microfone para o meu colega doutora Rafaela o departamento de assuntos econômicos da ONU e o forum Drugs mediterranian lançaram um relatório chamado Sustainable Policy Cannabis Toolkit ferramentas de políticas sustentáveis para a canhá e nesse relatório constatou-se que a canhá ajuda a alcançar pelo menos 64 das 169 metas que integram 15 dos objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030 da ONU agora as reflexões finais que eu deixo são primeiro como que a gente quando que a gente vai aproveitar o potencial do canhimo se sim como aliás como que a gente aproveita se sim como e quando para isso a gente precisa de avanço legislativo e regulatório porque para o Brasil e outros países desenvolvidos são conhecidos como exportadores de commodities no caso do canhimo a gente consegue não só lucrar com a commodity mas lucrar com produtos derivados que tem um alto um grau mais agregado de tecnologia que podem ser vendidos por um preço mais alto a gente inclusive tem uma indústria canábica gigante que gera bilhões no mundo inteiro e um potencial represado aqui no Brasil a gente tem países vizinhos por exemplo Uruguai e Paraguai com grandes plantações aguardando só uma sinalização aqui no Brasil já que a gente a plantação o plantio de canábis aqui no Brasil é tão restrito a última provocação que eu vou deixar por que isso não avança como a gente já viu desde ontem questões de competência regulatória e também de vontade política como é um tema que suscita paixões como a Rafaela colocou e aí a gente cai num conservadorismo burro e aqui respeitando muito pessoas conservadoras mas isso é um conservadorismo burro a gente não consegue avançar legislativamente porque a mera menção a canábis e a psicoativos as pessoas presumem que a gente está querendo que seja tudo legalizado que as pessoas usam qualquer substância em qualquer quantidade em qualquer lugar a qualquer hora e de novo o nosso curso não se trata de militância ou ativismo não é vazio a gente está trazendo dados e fatos científicos e embasados tecnicamente para demonstrar o quadro atual da regulamentação de psicoativos e porque mudanças e evoluções seriam benéficas para toda a sociedade não é só uma questão empresarial de ah não a indústria farmacêutica vai avançar e vai ter bilhões a gente nos dá exemplos hoje de gente padecendo de condições crônicas que não tem recursos não consegue no SUS e não consegue avançar e um potencial econômico gigante do Cânhamo que infelizmente é sobre aproveitado hoje no Brasil e que poderia trazer muito benefício geração de empregos diretos e indiretos receita para a União e outros entes governamentais no estado e nos municípios e ajudar o nosso país a se desenvolver Rafa terminei aqui devolvendo o microfone não eu acho que todo o conteúdo do dia ele foi esgotado eu não tenho nenhuma contribuição para fazer em relação a parte do Cânhamo você foi preciso em todas as suas colocações o Cânhamo ele é uma planta de aplicações multifacetadas ele pode influenciar indústrias alimentícias indústrias têxtil indústria da construção civil e tantas outras ele renova os nutrientes de solo ele protege a própria solos que podem vir eu não consegui também não está ainda solos que estão na iminência de virem a um de serem escoados pela água sabe erosão erosão exatamente na iminência de serem erodidos porque as raízes são muito profundas então eles fazem uma espécie de rede aí impede que esse solo caia quando tiver uma enchente então assim ele realmente tem uma série de benefícios muito grande a parte de também de capturação de gás carbônico então ele renova o ar e isso né pra gente que está vivendo já claramente as consequências dos efeitos estufa e aquecimento global o cânhamo quanto mais cânhamo a gente plantar melhor seria a nossa vida e das novas gerações e é isso pessoal a gente está tentando só ver se tem um se tem algum comentário aqui gente ah eu acho que eu consegui peraí ah minx minha série de cantarinha sobre a competência estadual ah tá o Lucas estava comentando ah eu não estou com o microfone estou devem estar ouvindo o Lucas estava comentando que a série de Santa Catarina é outra sobre a competência estadual em relação ao canábis medicinal não industrial obrigado pela contribuição Lucas por isso estamos impetrando todos os HCs na justiça federal por causa da importação de sementes tá isso aqui é erro do sistema lista de chamada Lucas disse a canábis é uma planta plural como diz minha sócia além de plantações de cânimo renovam o solo tá deixa eu só por o último ele perguntou se tem algum grupo de WhatsApp e Telegram tá e ele comentou também da sessão de votação da PEC que foi uma vergonha né realmente aqui não exercendo juízo de valor sobre o resultado da votação mas sim infelizmente muitos parlamentares têm um desconhecimento grande por isso que iniciativas como esse curso são importantes a gente espera que vocês participarem não só no presencial mas online ajudem a espalhar essa mensagem e compartilhem o conteúdo nos círculos de vocês acadêmicos profissionais pra gente aumentar a awareness das pessoas e conseguir internacional esse quadro obrigado gente acho que por hoje é isso né Rafa vocês têm pessoal vocês têm algum comentário pessoal do presencial alguma coisa não não certo então vou me encerrar aqui gente muito obrigada por tudo amanhã a gente vai falar de outros psicoativos e aí a parada vai ficar mais interessante aguardamos vocês obrigada até amanhã pessoal obrigado tchau tchau tchau